Como é que você tá, gordinho, mano, gordinho? Caralho, mamute mesmo, né, velho? Gordinho, eu tô sendo gente boa, maluco. Caralho, tudo bem, eu gosto de gordo. Que legal, quem tomou banho hoje aqui? Tu não tomou não, gordo, tu não tomou não, gordo. Não, gordo, não. Eu gosto de gordo, cara, gordo é legal. Eu gosto de gordo. Porra, sim, essa barriga, cadela. Vai falar o gordo, essa barriga é pra mulher chupar na sombra. Não pega, né, irmão? Muito bom. Tava preparando uma... Cara, a vida do comediante no Brasil é difícil demais, irmão. Acontece uns bagulho que você quer... Eu tô escrevendo piada, toda segunda-feira piada nova pra apresentar pra vocês. Que eu gravo segunda e posto na terça, mas no Brasil não dá. Quinta foi sexta-feira, a Isa foi traída. Aquela menina bonita pra caralho foi traída. Quem traiu ela? Um jogador do Mirasol. Jogador do Mirasol, meu. Ô, ela deu muito ruim, mano. Ela deu muito ruim, velho. Puta que você dá por... Não, você é engravidado, um jogador do Mirasol. E o pior filho da puta é ter um amante. Aí eu ia escrever. Aí eu desisti, porque... Domingo deram um tiro na orelha do Trump. Sábado. Sábado deram um tiro no Trump, meu irmão. Caralho! E aí, isso só mostra como a esquerda é ruim. A esquerda é ruim de facada e de tiro. Não, primeiro a esquerda deu uma facada do Bolsonaro. Aí não morreu. Agora foi dar um tiro e errou. Por que que eles não arrumam um emprego, cara? Caralho, o bagulho é foda. Aí a direita, a galera da direita, quer atingir o Lula, é muito fácil. Jogou a carteira de trabalho nele. Pum! Ah! Amanhã eu estou cancelado. Amanhã eu estou. Posto esse vídeo, acabou, velho. Chegou o Alexandre de Moraes. Ih, que se fã. Difícil, ninguém vai me levar cigarro. Ei, peraí. Ninguém vai me levar cigarro na cadeia. Vou ter que dar meu cu lá para sobreviver. Tem que dar o cu na cadeia para sobreviver. Pum gorda ainda, pum gorda. Caralho, mano. Não, é melhor falar da minha vida. Não dá falar dessa turma, não. Mano, é melhor falar da minha vida. Vai, vai mijar. Vai mijar. Eu gosto. O pessoal fica chique no inverno, né, mano? O sobretudo da avó. Ela está com o sobretudo da avó dela. Pô, bota o sobretudo da avó. Eu? Não, é melhor falar da vida, cara. É melhor falar da minha vida mesmo. Minha vida é bagunçada, cara. Minha vida é bagunçada. Esses dias, esses dias, vou lá de vocês, eu estou na real. Eu tive solicitação no Instagram de uma menina que eu fui apaixonado por ela no ensino médio. Micaela é o nome dela. Tomara que ela assiste esse vídeo. Paga a bunda. Não, ela me mandou solicitação no Instagram. Não, se ela tivesse aqui, rapaz. Não, é. Eu era apaixonado pela Micaela no ensino médio, cara. Eu juro pra vocês. A Micaela era maravilhosa. Eu era aquele cara cavaleiro na escola, tá ligado? Que carregava a mochila das meninas. Eu carregava as mochilas. É, Otávio. O gordo tá me zoando, velho. O gordo me chamando de mula. O gordo me... É foda. Eu carregava a mochila das meninas na escola. Elas reclamavam que era difícil dar o cu de mochila. Eu era apaixonado por... É história triste. Vou contar uma história triste. Triste, triste, triste. Eu era apaixonado por ela. E aí eu era muito amigo do irmão dela, o Mike. O meu amigo era Mike. A Michelle chamava ele de Mike. E aí, meu irmão, eu era... E ele sabia que eu gostava da... E o Mike, cara, eu vou arrumar você pra minha irmã. E nunca dava certo. Eu era apaixonado por ela. Eu gravei fita na rádio. Sabe, você ligava e pedia pra gravar a fita. Você falava... Você ligava na rádio e falava... Eu quero ouvir a música. É só pra gravar. Os caras não metem o comercial no meio da música. Não tinha isso? Porra, ela gostava da música. Não lembra? A KLB. Eu gravei uma fita pra ela do KLB, mano. Desculpa, eu estou te ligando, amor, nesse momento. O que fazia falta escutar de novo. Era a nossa música. O Mike... Eu vou arrumar, você pode namorar com ela, será? Porque ele gostava de mim. Nós íamos pra casa dele jogar Guitar Hero. Lembra do Guitar Hero? Do Play 2? E eu tinha o segundo controle. E falava... Você tem que ser meu cunhado, cara. Vou contar uma história triste. Um dia o Mike falou... Você era a ver aqui pra casa jogar Guitar Hero? Traz seu controle. E o Memory Card? Tinha o Memory Card. Daí eu fui pra casa do Mike, comecei a jogar. Ele falou... Fica até tarde que minha irmã foi pra uma balada. Daqui a pouco ela chega. Nós jogando Guitar Hero, jogando Guitar Hero. Parará, parará. Duas e meia da manhã. Eu falei... Mike, tá tarde pra nós irmos embora. Ele falou... Essa é a tática. No quarto da minha irmã, tem duas camas. Deita aí. E ela vai chegar da balada e já... Entendeu? Já tá no quarto dela. Já conversa com ela e tal. E aí eu deitei no quarto dela. Ela chegou. O Mike falou... O Emerson tá dormindo aí. Porque tá tarde pra ele ir embora. Aí a Micaela entrou no quarto. Oi, tudo bem? Eu falei... Tudo bem. Trouxe a fita do KLB. Pra você ouvir. Eu gravei a do KLB. A música que ela gostava. Eu gravei três vezes a música que ela gostava. Na fitinha cassete. E aí ela... Eu vou me trocar. Aí ela foi no banheiro. Colocou a camisola. Nossa, mas não é só do banheiro camisola, velho. Porra, eu debaixo do lençol. Me molestando, sabe? Você me molestando. Porra, mulher da minha vida. Primeiro amor, mano. Primeiro amor, velho. Primeiro amor. E aí, juro pra vocês que é uma história triste. Ela se arrumando pra dentro da cama do lado. Eu aqui na cama. Do lado da janela, assim. Do lado da minha cama, que ela botou pra dormir, tinha uma janela. Alguém bateu na janela. Ela abriu. Era um cara que tava com ela na festa. Aí o cara... Nossa, você veio embora e nem me falou que você vinha. Ela, não, que eu peguei carona. Aí ele pula pra cá e eu deitado. Do lado da janela. Ela pulou a janela. E o cara começou a amassar ela na janela. Porra, porra, mano. E eu sofrendo. E o KLB tocando dia. Vai piorar. Eu escutava só os estados de beijo. E o Kaba roxando. Mano, porra, eu escutei e o cara abriu o zíper. Fraule. Nossa, mano. Eu juro pra você. Eu escutei o Kaba botar pra dentro. Fez um... E o Kaba macetando a Micaele, meu irmão. Pau! Ela sofrendo do lado de fora e eu sofrendo do lado de dentro. O Kaba fodendo com a mulher da minha vida, meu irmão. Eu juro pra vocês, velho. E ali, porra, e ela... Ele escorou assim na janela e o cara... Porra, aniversário, aniversário. Porra. Como é difícil você bater uma punheta chorando. Você não tem noção. Do quanto é difícil você aqui. É uma punheta teleguiada, tá ligado? O Kaba comendo a mulher da tua vida e tu tocando uma, meu irmão. Ela gemendo e eu chorando, velho. Teve uma hora que o cara falou. Ela falou, você quer que eu faça alguma coisa? Daí o cara falou, fica de quarto. Ela, eu não entendi. E eu do lado de dentro, eu gritei. Ele falou pra você entrar pro quarto. Eu senti o cheiro da pica do cara. Porra, isso era duas e meia da manhã. Quatro horas e ele se fudendo, meu irmão. E eu doido pro Mike. O Mike vim pra me acudir, sabe, mano? Não, o Kaba comeu ela, velho. E ela pulou a janela. De novo, entrou pra dentro e deitou. E eu ali, meu irmão. Sabe, anestesiado com aquilo. Falei, isso não tá acontecendo comigo. Não, eu quebrei a fita. E eu olhando pra ela e pensando. Se ela escovar a surdeta, eu ainda pegava, meu irmão. Virou trauma. Vira trauma, cara. Isso vira trauma, meu irmão. Até hoje eu sou traumatizado com isso. No outro dia a gente acordou, o Mike tinha comprado uns pães com mortadela. Aí o Mike falou, o Emerson gosta de você. Aí eu falei, é, eu gosto. Ela, nossa, eu não lembro de você. Eu falei, lembra? Sou eu, né? Ensino médio. Ela, porque eu falei, eu segurava a mochila. Aí ela, ah, pois é. Ela falou, achei que você era gay. Eu falei, mas por que você achava isso? Ela falou, você fazia teatro. Eu falei, mas não sou, não. Hoje eu tenho 37 anos. Isso nunca saiu da minha cabeça. E hoje em dia a minha mulher perguntou pra mim, você tem alguma fantasia? Eu falei, tem. Ela falou, qual? Eu falei, bota a mochila e pula a janela. Eu vou. É uma tristeza, cara. Eu falei, bota a beer. É uma tristeza, cara. Eu falei, bem. Eu falei, bem. Obrigado.